Bom, pessoal, uma importante reunião aqui em Imperatriz com o setor produtivo, comércio, de indústria, de serviços, do agronegócio, para a gente debater as demandas que eles têm nos seus negócios. Considerando que dentro do Distrito Industrial temos uma área do fundo que é grande e é um pouco mais isolada, sugerimos ao governador que pense na mesma para a instalação da CEASA de Imperatriz. E considerando que os incentivos fiscais das empresas localizadas dentro do Distrito Industrial e fora também devem ser renovadas anualmente, sugerimos ao governador que avalie a possibilidade de que tais incentivos possam ser renovados a cada dois anos, visando tornar o processo menos burocrático. Eu vou levar a sua sugestão para que a gente possa fazer isso dentro de dois anos. Enquanto a CEASA, a Imperatriz, precisa de uma CEASA. É um grande centro de juízo, só não temos uma CEASA. Estou anunciando porque é coisa que eu sei, eu vou fazer como eu vou inaugurar em grande hospital.